Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de um artesão que teve a mercadoria apreendida ontem em uma operação da Secretaria de Urbanismo de Itajaí. O homem teria se negado a entregar o material e a polícia teve que pegar a força. O vídeo circula nas redes sociais e, como tudo aquilo que acaba entrando nas redes sociais, está gerando polêmica. Mas o que diz a lei a respeito desse assunto? Vamos dar uma olhada na reportagem? O vídeo mostra um artesão se negando a entregar a mercadoria e a polícia militar retirando o material dele à força. As imagens foram gravadas durante uma operação da Secretaria de Urbanismo de Itajaí, aqui neste ponto da Rua Ciruluz, a principal área comercial da cidade, onde tem principalmente lojas de roupas e calçados. Este ambulante estava na hora da fiscalização e também teve o material apreendido. Mas, apesar do prejuízo, ele voltou a ficar no mesmo local nesta sexta-feira. Edilberto diz que a polícia agiu corretamente, porque o ambulante estava reagindo a uma ordem. Mas ele explica que para muitos, como ele inclusive, que hoje está com 65 anos de idade, vender na rua é a única opção nesse momento de crise. Três netos, uma filha e uma mãe de 90 anos para cuidar. Agora tem que trabalhar, né? Sei que não pode, mas vou me arriscando até a hora que der. Infelizmente prenderam minha mercadoria ontem. Sobre o caso do artesão que teve a mercadoria apreendida, conversamos com o diretor de controle de urbanismo da prefeitura de Itajaí. João Paulo explica que a polícia militar agiu daquela maneira para cumprir a lei. O artesanato foi devolvido ao homem, que não era de Itajaí e sim da Bahia, e justificou que não sabia das regras. No caso dele, se for encontrado vendendo novamente, a mercadoria será apreendida e não vai ser mais entregue. Essa operação é a conclusão de um processo que se inicia com uma abordagem humanizada, na qual se recomenda a regularização e se observa várias vezes com advertências de que aquele comércio não é permitido. Infelizmente, a situação acabou desaguando naquela ocasião que foi mostrada no vídeo, porém o vídeo mostra somente uma ponta do processo. A polícia militar agiu daquela forma porque ele ofereceu resistência. Itajaí, assim como várias cidades do Brasil, tem um código de posturas. É uma lei criada em 1992 e que diz o que pode ou não ser feito no município. Tem regras, inclusive, para os ambulantes. Eles não podem ficar em um lugar fixo da cidade. Precisam sempre estar circulando pelas ruas. Também precisam ter uma licença especial que é fornecida pela Prefeitura de Itajaí na Secretaria de Urbanismo. Para ter esse documento em mãos, o ambulante precisa pagar uma taxa de R$ 16,30 por ano. Se for pego vendendo em um ponto fixo, o ambulante tem a mercadoria apreendida e é multado em R$ 165. Se ele for reincidente, a multa dobra. Para o artesão, a lei é a mesma. Só para os índios é que a legislação é diferente, como explica o diretor que comanda as fiscalizações. Os artesãos têm um contêiner no início da Rua Cílio Luz, próximo à Casa da Cultura. E eles podem se associar a esse grupo e fazer lá o seu comércio, tentar buscar o seu espaço. Em outros locais da cidade, sendo itinerantes, não há problema. Nós entendemos a situação. A lei tem que ser cumprida para todos. Mas nas ruas, o assunto continua gerando polêmica. Olha, eu sou a favor, porque todo mundo tem que trabalhar, né? E eles precisam trabalhar. Então, a mim não incomoda nada. Ultimamente, do jeito que nós estamos passando, eu sou a favor. Tu pensa bem o cara que paga imposto, né? Que está ali na dificuldade e vendo os outros venderem na frente dele, ao lado, como muita gente faz.